Senhor, venha me confessar Pra minha alma descansar Sem Tuas mãos, perdido estou Guia-me por Teu amor Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor justo e fiel De Ti eu preciso Se estou perdido, encontro a graça E onde a graça Tu estás Se estás aqui, a liberdade Sua vida em mim é santidade Se estás aqui, a liberdade Sua vida em mim é santidade Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor justo e fiel De Ti eu preciso E quando a tentação surge Que minha vida cante a Ti Se eu não conseguir mais suportar Teu amor me guardará Se eu não conseguir mais suportar Teu amor me guardará Ó Senhor, de Ti eu preciso Mais e mais preciso Mais e mais preciso Meu defensor justi Meu defensor justo e fiel De Ti eu preciso 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 De Ti eu preciso